Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira, fim de semana a gente dá uma folguinha para o pessoal aqui, então, eu deles e eles de mim, eu e os convidados deles e eles de mim também, também dos convidados. Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões, e eu já já vou dizer para vocês quem é que vai estar aqui comigo no programa respondendo os questionamentos de vocês. Esse programa você pode mandar as perguntas para o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então para o nosso WhatsApp, qualquer um desses endereços, a pergunta chega aqui e não vai ficar nenhuma pergunta sem resposta, está bem? Eu prometi e vou dizer para vocês, hoje estará aqui conosco a professora universitária e advogada de direito de família e sucessões, doutora Solange Guinteiro. Tudo bem, doutora Solange? Tudo bem, Machado? Como é que estamos? Tudo bem? Estamos aí. Um abraço carinhoso aos nossos telespectadores, à equipe também, aqui da TVE. É verdade. Os telespectadores sempre são carinhosos, doutora Solange, porque eles nos assistem, né? Então, que coisa boa é tê-los aqui conosco. Doutora Solange, eu tenho muitas perguntas aqui, eu sei que a senhora também tem muitos questionamentos do seu, lá das suas aulas, dos alunos que frequentam a faculdade, mas eu tenho muitas perguntas aqui e vou fazer, até já coloquei os óculos, para que a senhora não, para que a senhora responda. A primeira pergunta é de um anônimo, ela gostaria de saber se uma pessoa poderia impedir a venda de uma herança. Somos em sete herdeiros e foi feito um documento na planilha, na partilha, dizendo que gostaria de vender. Uma irmã não quis, é a que mora no terreno. Ela não paga imposto e nem aluguel para nós. Ela quer saber, essa anônima, se tem o que fazer, doutora Solange? Olha, aí, impedir a venda, essa herdeira não pode. O que pode é retardar a venda. Isso sim, criar alguma dificuldade. E se tem uma partilha já, como foi referido, significa o quê? Que existe um condomínio entre todos os herdeiros relativamente a esse bem, a esse imóvel. E, de repente, vocês querem vender e uma não quer, não significa que isso não vai acontecer. Então, o que se faz? Aí a gente faz, através de uma decisão judicial, a extinção do condomínio. E oferece para os demais herdeiros, porque aí eles têm o direito de preferência, em relação a adquirir o imóvel. E se ninguém tiver condições, aí sim pode alienar, vender o bem imóvel. A segunda pergunta, doutora Solange, é uma pergunta extremamente longa. Então, é da dona Clair. E ela diz, no começo da pergunta, ela diz assim, o meu filho teve um relacionamento com uma mulher que já tinha dois filhos. Ficaram um ano juntos e ela acabou engravidando. Então, eu gostaria que a senhora respondesse, doutora Solange, a pergunta essa que a dona Clair faz para a gente. É, a dona Clair é o seguinte, assim, ó. Se engravidou, né? Parece que pela questão longa aí, ele já vinha prestando alimentos gravídicos, que a gente chama, né, na lei processual e na lei especial, mas corretamente falando. Então, assim, relativamente ele tem que prestar alimentos, sim, mesmo que ela esteja grávida. E depois continuar. E para prestar alimentos tem dois requisitos importantes, né? Duas características. Seria a possibilidade e a necessidade. Possibilidade ele deve ter, né? Ele trabalha e vai postular, vai regularizar isso perante o Poder Judiciário, de prestar alimentos ao filho, né? Que está aí, ó, está grávida, está chegando aí, que coisa boa. E também a necessidade a criança tem, registrar e etc. Então, isso é importante. Necessidade e possibilidade. E preenchendo os dois requisitos, que parece que é o caso aí, ele vai ter que prestar alimentos. Me diga uma coisa, doutora Solange, ainda referente à primeira pergunta, eu esqueci de perguntar para a senhora. Se, ela diz assim, ó, ela não paga imposto nem aluguel para nós. E eu pergunto, doutora Solange, se o pessoal da herança exigir, ela pode pagar, ela tem que pagar durante o trâmide desse negócio, desse todo? Ah, tá, do primeiro questionamento, tá? Do primeiro questionamento. São herdeiros, todos têm direitos. Se tem a exclusividade de um herdeiro, que na maioria dos casos isso acontece, eles podem, sim, exigir um valor de locação. Porque todos são, que a partir do momento que você recebe a herança e fica em condomínio, os outros têm direito e se usa, só um usa com exclusividade, ele pode postular, sim. E já de antemão, todos têm responsabilidade com os impostos, não é sem quem está lá. Então, assim, para não ocorrer, né, que a gente até já falou em outros momentos do nosso programa aqui, o uso campeão familiar, que é uma coisa muito importante para que não ocorra, seria interessante o quê? Se ela está lá e não quer, ou ela não tem condições de pagar o aluguel do imóvel para os demais irmãos, então faz um comodato, né, empresta, entre aspas, o imóvel e diz que aquela pessoa comodatária, ela tem a responsabilidade de quê? De pagar os impostos. Então, para tudo tem solução, só não deixe o barco correr, senão ele vira. Me diga uma coisa, doutor Solange, eu hoje estou meio esquecido aqui, o quê, não sei o que está acontecendo comigo, mas ainda bem que a Maria Lúcia me chama a atenção aqui. Não fica nenhuma pergunta sem resposta. Essa é a nossa equipe, né? Ela quer saber, a dona Clair, se o filho dela, é da segunda pergunta essa, é daquela longa, se o filho dela pode pedir a guarda da criança. Ó, pode, pode, né, mas assim, tem um princípio que a gente fala na Constituição Federal e até no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pode, sim, os pais têm o poder familiar, né, ele está referindo a guarda, né, pode pedir. Mas o que o juiz vai decidir neste momento, né, o maior interesse da criança? Se é bebê, se nasceu, aí o juiz vai investigar, né, o juiz não, vai ser postulado e o juiz vai determinar, através de perícias, avaliações, qual é o melhor interesse da criança. E aí ele decide. Não significa que não possa. Não disse não. Ambos têm o direito de pedir a guarda, porque nós temos tipos de guarda, né, compartilhada e a unilateral. Mas assim, só dando, né, mais adiante, até não tão jurídico. Mas se o neném nasce, né, vai precisar a mãe amamentar, tem toda uma série aí de tramitação para a criação e educação do filho, que é difícil, né, mas não é impossível, tá bom? Se a mãe não tiver condições também, aí o juiz vai e determina a guarda para o pai. A pergunta agora é de uma anônima também. Meu esposo, ela diz o seguinte, meu esposo tem um terreno que é usufruto dos meus sogros. A casa construída nessa área está bem ruim. É onde moramos, pois viemos a cuidar deles, do sogro. Se construírem em um dia, se construírem em um dia, e meu esposo falar, perco meus direitos, temos a união estável há 23 anos. Dias anônima aqui. É, o construir aí, que ela está falando, pelo menos foi o que eu entendi, é construir em terreno de altérios, né, o que que significa altérios? Terreno de terceiro, a propriedade não é deles. Pelo que ela nos fala, é a propriedade do sogro, né, então corre um risco aí. É, usufruto do sogro. Usufruto do sogro, ele usa, usufrui, deve ser de alguém. Deve ser. A construção, né, porque aí nós temos a nua propriedade, a gente entra em direito das coisas aí, né, a gente tem a nua propriedade do sogro, quem é a propriedade hoje, a gente tem que saber do filho, se a nua propriedade for do filho, sem problema, mas construir em terreno alheio, a gente sempre chama atenção, né, a construção, ela fica em proveito do proprietário, então nós temos que saber quem é o proprietário, é o próprio sogro, pelo que eu vi, não, se ele tem usufruto, a nua propriedade é de alguém. Então tem que tomar cautela relativamente a isso. É do esposo dela. Do esposo ou a propriedade. É, a propriedade. Então, se a propriedade é dele, não tem problema nenhum. Vão compartilhar, se um dia eles houver a dissolução ou até mesmo a morte, né, que aí vem a sucessão, aí tudo aquilo que foi construído na União, né, tudo que foi adquirido na União, estável deles, terá direito. Que bom. A próxima pergunta é do Olir, ela é um pouquinho grande, mas eu vou ler. O meu pai faleceu e a mãe não fez o inventário. Sei que isso não vai dar coisa boa. Somos em dois irmãos vivos e três falecidos. A minha irmã tem a curatela da mãe, porém, ela nunca sequer lavou os pés da minha mãe. Só larga para outra filha e não entrega o cartão da mãe para quem está cuidando. Quem sabe, quero saber se ela que tem a curatela tem que cuidar da mãe que não se move, pois teve um AVC e está em movimentos ou pode deixar a mãe na casa dos sogros, dos outros. Essa minha irmã ameaça a todos nós com a lei. Se nós fizermos alguma coisa fora do que ela pensa, ela tem o direito de fazer isso, doutora? Olha, aí assim, aí nós temos uma curatela, pelo que eu estou entendendo, né? E na curatela, que significa, passa a ser curadora de uma pessoa a qual ela está incapaz, que parece que com AVC não se move, etc. Ela está dentro desses requisitos, dentro dessas condições, infelizmente, a mãe de vocês aí. Só que assim, quando alguém assume ser curadora, ela tem o munus. O que significa munus? É uma palavra latim que vem de lá, munus encargo. Então tem toda a responsabilidade para com a pessoa, seja de cuidados, seja de administrar os bens, o próprio benefício que ela deve receber. Então tudo isso é responsabilidade e encargo de quem é curador. Mas também não significa que os filhos ajudem a irmã, certo? Eu vou dizer bem como tem que ser. Todos têm responsabilidade para com o pai e para com a mãe, os filhos. Sempre a gente tem, né? Um ajuda mais, outro ajuda menos, outro contribui. Mas o encargo, o munus, é da filha a elas. E se porventura ela não estiver exercendo esse encargo de uma forma correta, que os próprios irmãos estão fazendo comentários, né? Que ela deixa, não cuida, ou coisa parecida. O que devem fazer? Pode alterar, sim, esse pedido de curatela, alterar o curador, já que são os quantos filhos. E todos devem concordar. Então, isso é importante. Sempre quando há um pedido de curatela, que o processo, inclusive, é interdição, mas curatela ela é provisória, os outros filhos têm que concordar. Até para ver se todos estão de acordo e se não concordarem, aí o juiz decide. Mas muita cautela aí, que a obrigação são de todos. Mas quem é curadora tem esse munus, esse encargo de gerir, administrar, dar tudo para a mãe e por aí afora. Doutora Solange, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem pequenininho mesmo. É rápido, é só o tempo da senhora tomar um aguinho, um golinho d'água. A gente vai e volta. Muito bem. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta e hoje estou tratando de direito de família e sucessões. Está aqui ao meu lado a professora e advogada Solange Guinteiro. Ela que responde as perguntas que vocês nos mandam aqui para o programa. Está bem? Como essa, por exemplo, que ela vai responder agora, que é de uma anônima. Há 16 anos vivo com o meu companheiro. Ele tem 71 anos e eu 65. E nunca formalizamos nossa união. Comprei a minha casa antes de vivermos juntos. Inclusive, já estou quitando a casa esse ano. Ele tem direito ao meu imóvel? Pergunta anônima, doutora Solange. Minha resposta anônima aí. Vamos regularizar essa união estável. E como foi adquirido antes, aquele valor que foi pago antes, esse não se comunica. Mas tudo aquilo que se constrói, tudo aquilo que se tem no companheirismo, inclusive as parcelas do seu imóvel, isso entra, sim, numa partilha. Então, às vezes, porque adquiriu antes, entende. Mas adquiriu antes, quitado, aí não se comunica. Mas se o pagamento foi feito durante a união, significa que ambos, em princípio, colaboraram. Certo? Então, aí eu vou lhe dizer que se comunica, sim, na partilha de bens, se houver, por ventura, uma dissolução e até mesmo uma sucessão. E ela diz, inclusive, aqui, doutora Solange, que ela está quitando a casa esse ano. É, então, se tem todo esse período, significa que vai ter que partilhar aí. Tá bem. O seu Geusenir. Geusenir. O meu pai faleceu. Ele tinha herdado uma chácara dos meus avós. A minha mãe tem direito ou passa essa herança direto a nós, filhos? Quer saber o Geusenir, doutora Solange? É, que... Como é que está o senhor? Tudo bem? Assim, ó. Eu preciso saber qual é o regime do casamento. Mas vamos lá. Eu vou responder de uma forma para ver se eu consigo esclarecer. Nós temos que fazer um divisor de águas. É meiação. Casou, tem direito à meiação. Se for pelo regime da comunhão universal, tudo aquilo que tem, que veio por herança ou não veio por herança, se partilha. E aí, o que a meu ver, ele está nos questionando aí, se ela terá direito à herança. Por uma coisa é ser meira e a outra coisa é ser herdeiro. Herdeira. Então, se for o regime da comunhão universal, ela é meia. Mas, se for o regime da comunhão parcial, e ele trouxe herdeira, que no caso aí é bens particulares. O que são bens particulares? Bens particulares são aquele que você traz para o casamento, que aí é herança, é doação e etc. Aí sim ela terá direito. Então, é importante aí, sempre quando nos questionarem relativamente a isso, não só a mim, mas aos demais colegas de Direito de Família e Exceções, dizer qual é o regime do casamento, para deixar bem mais claro para todos. Está certo. O Marcelo quer saber o seguinte, doutor Solange. Casal divorciado com comunhão parcial de bens, estabelece no contrato de usufruto vitalício como uma propriedade para os filhos. Um dos filhos, após 18 anos, processa seu irmão, pedindo a venda do bem ou pagando o pagamento de aluguel. Considerando essas condições, o autor da ação tem esse direito de exigir a venda ou o aluguel do imóvel? Pergunta o Marcelo. É, algo aí que eu preciso saber também para corresponder com muita convicção, até que o direito não é 2 mais 2 igual a 4, é saber se o usufruto, tudo isso já terminou. Que deixa o usufruto, o que é? Usar, gozar e fruir, certo? Deixa aí o usufruto para ti, tu vai até, ele tem a sua extinção o usufruto, com a morte ou até mesmo decidir que vai extinguir o usufruto. Tem todo um procedimento à parte. Mas se porventura tiver liberado e ficar para os dois, até porque ficou a nua propriedade e depois passa a ser a propriedade, a propriedade, ele pode sim, aí como a gente disse no início do programa, com o domínio, dois são proprietários e só um utiliza com exclusividade, ele pode sim pedir a venda, oferecer para ele, quer comprar? Não, não quer. E aí colocar a venda, certo? E também pode pedir um valor de um aluguel, porque ele está usando com exclusividade o bem. A pergunta agora é da Marta. E a Marta quer saber o seguinte. Recebi como doação de meu pai um pequeno apartamento. Isso já faz alguns anos. Agora ele faleceu e gostaria de saber, quem gostaria de saber é a Marta, se esse imóvel poderá entrar na partilha como os outros herdeiros. Poderá ou não poderá, doutora Solange? É, aí ela nos diz muito bem, não interessa quanto tempo, se foi seu pai, significa que ele adiantou a legítima, que aquele bem ele gostaria que ficasse com a senhora. E vai sim, vai vir para o Montemor, todos os bens, Montemor é isso, todos os bens do inventário que o falecido deixou. E aí ele poderia dispor, só que não pode exceder. Então, por isso que o seu bem vem para o inventário, para não exceder a sua legítima. É um adiantamento de legítima que a maioria das pessoas, às vezes, fazem, até para deixar regularizado. Olha, este bem fica para a minha filha tal. Quer dizer que o imóvel vai para o inventário, mas não quer dizer que seja, que fique na divisão ali? Não, isso, esse imóvel vai ser dela. 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 Porque já adiantou, já está no nome dela. Relativamente a isso. O senhor Edson quer saber o seguinte, um inventário somente pode ser feito após a morte de uma pessoa? Pergunto isso porque gostaria de deixar tudo certo para a minha família, que ela não tivesse que se incomodar com isso. Pode, doutora? Olha, eu sempre digo, né, em sala de aula o seguinte, assim, ó, sucessão, quando é que ela ocorre? Com a morte. Então, morreu, sucessão. Certo? E, claro, aí é que tem o início e o inventário, que uma coisa vem atrás da outra. Os procedimentos, uma coisa que eu... Os procedimentos, então, sucessão, abertura do inventário. Se ele quer já deixar regularizado, né, para eles e tal, o que ele pode fazer, né? Ele pode fazer um planejamento sucessório, que hoje está muito na moda, né? Também o holding familiar e tal. Ele pode realmente, né? O senhor... Como é o nome do nosso telespectador? Desculpe. Ah, o nome dele é Edson. É Edson, né, seu Edson. O senhor pode deixar um testamento, se o senhor quiser, olha, fica aí para fulano, para cicrano, né, e vai dizendo para os seus herdeiros aí. Pode, né? Tem advogados especialistas na área, para o senhor fazer, deixar tudo direitinho para os seus sucessores aí. A pergunta agora é da dona Antônia. Claro. Nunca tive relação afetiva com meus pais e nem eles comigo. Saí de casa ainda adolescente e não mantive mais contato com eles. Posso retirar o nome dos dois da minha certidão de nascimento? A dona Antônia está brava mesmo com os pais. É, né, a senhora pode, sim, claro, né, não é tão simples assim. A lei permite, em relação ao abandono e etc., a senhora pode requerer. Só que só através de uma autorização judicial, em princípio, porque as coisas nesta área de mudança de nome, elas são muito rápidas, né, vai se alterando a lei. Mas para tirar, sim, através de uma autorização judicial, o abandono e etc., outras características. Isso é muito comum, doutora? Não, não é comum. Não é comum. Mas tem filhos que realmente, principalmente aquele pai que não contribui, não quer o sobrenome e quer que retire. Hoje há muitas alterações, né, relativa ao nome. Então, isso significa que pode haver essas modificações. A gente não sabe o que acontece com as pessoas em si, né. O que seria, a gente diz o sobrenome, o que seria o patronímico para aquela pessoa, né, de que forma está atingindo, né, se foi abandonado, se não foi, então será averiguado isso através de uma ação judicial. Isso vai causar algum problema, principalmente para quem está no meio da ação aí, ou não? Olha, porque o juiz vai ter que saber, vai ter que ter o motivo pelo qual ela, só dizer que saiu de casa e tal, né, ele vai ter que comprovar tudo isso. Vai ter que comprovar, ah, tá. Tem que ter uma ação judicial. Ou seja, só pode modificar através de uma autorização judicial. Assim como também colocar o sobrenome de pai sócio-afetivo, que tem mãe e etc. Tá bom. Doutora Solange Guinteiro, chegamos aqui ao final de mais um Consumidor em Pauta. Amanhã eu estaria de volta aqui, vou tratar de mais, de dar mais atenção a vocês. Lembrando que o Consumidor em Pauta estará no ar e eu estarei aqui. Novamente. Lembrando a todos que muito obrigado e até lá. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.